Tcharam! Viu? Tcharam! Super-homem Feiticeira, ela não é da Liga da Justiça tá? Ah eu sou da NABBR, eu que empresa já tô tudo bem Não, não Não tá no G's, filha? NABBR, eu troquei já Nossa mas ele tá muito rápido Tô mais rápido que O Flash Ah eu também Também sou aqui com o Magrão ele é o rei dos hambúrgueres e tô aqui com o Nicolas gente é o seguinte hoje eu tenho estou aqui com a rainha da beleza e a rainha das vó a montagem de dar maria eu tenho uma surpresa para você e para você super homens eu não posso falar o que eu vou fazer senão eu vou regular a surpresa mas estamos indo no shopping então bora Marcele mas eu vou descobrir vem cá pessoal aqui do super homens se inscreve no canal e deixa o gostei não tem como vamos nos entrever amores então bora e vamos lá vamos vamos aqui estamos indo gente eu estou ficando com claustrofobia olha isso até bonito galera agora que a gente está aqui no carro com ninguém vamos contar o que vai acontecer vocês sabem né que minha mamãe se sinta grávida tal né você vai com o cartão? Marcele você está de brincadeira né ah eu não creio você não pegou? não enfim vou terminar de contar aqui aí a gente volta então galera o que acontece né eu ainda não gravei nada do bebê da minha mãe do Tui meu pra vocês né então eu estava pensando assim hoje eu tenho que gravar o que eu gravo? tem que ser alguma coisa com o neném né Marcele? é a gente vai comprar o primeiro presente né meu primeiro presente para a minha irmã eu não sei se é minha tá? mas eu acho que é então serve então a gente vai procurar e vocês vão acompanhar com a gente gente pegamos aqui o cartão não pode mostrar ele muito bem né mas agora sim eu acho que a gente está indo né não mas a gente tem que passar no posto é porque está na reserva chegamos aqui no shopping né Migs? Migs dormiu viagem inteira gente preciso lembrar onde que eu estou então gente agora em busca do presente né alguns momentos depois fala o que aconteceu então chegamos no shopping que não tem nada a gente não sabe a gente sabe que o shopping não tem nada mas a gente sabe por nome daí a gente veio aqui agora a gente vai sair dele e ir para um outro shopping enfim galera chegamos aqui no outro shopping minha amiga você tem alguma ideia do que dá para fazer? amiga não tem mas achamos uma loja de bebê ah tem uma loja de bebê que minha mãe gostou muito mas o que é complicado né eu não queria dar roupa mas a gente pode dar um kit de alguma coisa boa eu não tenho o bebê não tem a gente veio aqui na Vans olha eu fazendo propaganda vamos para a assassina enfim a gente veio aqui na Vans para procurar tipo tênisinho pequenininho sabe ai que coisa fofa então para a gente montar um kit né não pode ser só tênis e aí o moço disse que tem de recém-nascido vamos ver vamos assim que realmente é para recém-nascido não tem nem solo daí que é para ficar mais confortável e também o clássico ali que nós todos vamos lá ai meu deus eu morro eu prefiro esse não e dá para menino e menino uai compramos morris ai agora bora procurar porque não vai ser só isso a gente vai montar meio que um kitzinho sabe mais um e eu acho que a gente vai ter que dar tudo separado mas não tem problema qualquer coisa a gente compra a gente vai fazer um kit no final das contas vai juntar é um brinquedinho mas vocês só vão ver ele no final desse vídeo tá então fica aí amor a gente pegou a gente roubou o carro deles né a gente pegou pegando o trestado é isso aí mesmo ai a gente foi buscar eles então agora a gente está mais tranquilo tranquilo sabe a gente pode ficar aqui dormir aqui vai perceber vai perceber então como a gente tem bastante tempo a gente vai passar onde? comprar sorvete que eu quero quebrar e depois é o instagram dela que a gente segue vai ser a gente até ia pegar um açaí lé pra eles mas minha mãe não está comendo açaí porque não sei também ela não está gostando muito na gravidez ela não está gostando muito e a gente não consegue lembrar de algo que ela está gostando então chegando lá a gente vê o que eles querem é mas a gente vai pega e traz pra eles muito vibes delas gente não vai andar a gavianta não olha mais sério cara o que é isso? vamos embora achar nosso carro vamos embora nosso carro já estou demorando nosso carro vixe olha aqui a gente comprou aqui alguns papéis pra embrulhar pra embrulhar e a gente vai embrulhar lá no carro né amiga? que é melhor amores eu disse né que eu fui rapidinho a gente está aqui faz 3 horas olha isso que coisa mais linda também a gente esqueceu disso Marcele não acredito não põe dentro não né vou separado sapato o presente é o presente e o presente olha como está lá atrás então vamos voltar lá atrás bem lindo viu chegamos galera eu nem vou falar baixo porque ele já deve ter ouvido o barulho do carro os cachorros estão todos respirando valeu ela esconderam ela vem entrando o negócio das costas que isso amiga cadê o i vamos acender que isso o que será oh meu deus vem cá que isso vem cá todos sentados nossa braba posso demorar já até me destransferir super herói tô cansada esse aqui é seu esse aqui é seu e esse aqui vocês vão abrir juntos ué pode abrir? pode abrir? pode tá fofinho hein o que será que é? mano é um tenis vira é um tenizinho de bebê eu não tô acreditando gente que lindo que lindo que lindo filha que bonito essa criança vai ser estilosa que fofinho é molinho pra criança eu queria entender porque esse é pra ela ué você nem viu os outros tcharam que fofinho o que é? o que é? meu deus meu deus ai meu é um kit é um casaco é um casaco gente olha isso que estilo que lindo que isso é tipo um um mursinho é um mursinho pera pera vamos abrir que isso é uma girafa é uma vaca é uma vaca é pra embrulhar o neném e esse aqui é uma toalhinha gente olha que fofinho é tipo assim? é que fofinho e esse aqui? que fofinho é isso que eu falo irmã boa é assim né? é então já começou é já começou a mimar hein? é tudo meio fazenda bem bianca né? vocês viram? é muito agro agora vamos nesse cara mas é muita coisa tá assim se preparem pra esse que é a coisa mais fofa do mundo é mais fofo que tudo isso? é eu acho tudo fofo igual mas a bianca gostou muito desse o que é isso? meu deus não peraí peraí a galera não viu ainda peraí 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 tá bom já liga aperta na onde? no meio olha essa estrelinha olha ele sai olha no rosto da Fran olha ele sai no quarto estrelinhas que legal mas ai tem que ficar apertando? não ele fica assim ele fica assim ele fica pra sempre? fica pra ninar o bebê e ele é um céu estrelado com uma lua tem várias músicas e tem várias cores que fofo gente demorou muito tempo muito fofo gente que fofo é da sono mesmo que fofinho olha o barril da barriga shhhh tem um passarinho gente não é incrível? senti a luz senti a luz senti a luz muito bom agora a luz vai ficar assim é ai 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 ta me mordendo ai Steffon mara eles não podem ver que ta gravando não a Eliana já caiu é que os cachorros não deixam chegar ai ó Steffon embora ai que fofo obrigado baby mas não é seu achei que era meu e ai vocês gostaram? nossa muito o bebê ta com mais coisa que eu você já achou? a gente já comprou coisa azul? não mas não é unissex a gente a menininha na capa do brinquedo é uma menininha ah vocês tiraram da caixa? tiraram tudo da caixa Mãe então foi isso espero que vocês tenham gostado você gostou? eu amei eu to apaixonada gente muitos presentes lindos você eu meu sonho se eu fosse um bebê tipo assim meu eu vou ver um céu estrelado mesmo tendo teto isso mesmo? tipo assim ah eu vou olhar pras estrelas e eu consigo porque meu urso estelar não é seu urso estrelado urso estrelado muito bom muito bom vou pensar no nome bom pra ele tá a criança não vai conseguir falar mesmo? é ele que tem que falar vai ficar assim vai ficar assim o que que ele liga? o nha que vai ser nha que vai ser qualquer coisa que ele falar primeiro isso ai então vai ser a irmã né vai ser a primeira coisa que ele vai falar e aí mores vem deixando seu gostei se inscrevendo ativando o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo vamos dar aqui os obrigados pra Marcele que nos ajudou né amigo? muito nós então é isso um beijo tchau 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 Tchau, tchau.